Estamos aqui agora em Mandaguari. Olha o banco ali, tem que parar no banco, rapaz. Parar no banco. Mandaguari. Aí, ó. Estou ali no banco. No banco. Olha o banco. Cidade pequena. Aqui a cidade é muito antiga, mas é pequena. O banco no Brasil. O banco no Brasil. Loja Tatinha. Está me perguntando aqui. Smartphone. Quatro mil, quase nove nove. Não aguento, não. Não aguento. Chaveteria. 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 Põhلا. Põhle. Põhle. Chaveteria. 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 Então, vamos lá. já saquei agora vou começar a pista aqui e aí tá isso aqui tá com pressa também tô com pressa também não vem aí não tá não aqui tem doce ó e não salgado aqui bom gente é isso manda agora e a praça tá ali ó a criançada gosta de brincar na praça tá marcando 30 com 30 graus mas não sei se é 30 graus não viu não tá achando tão pressa a bandeirão do brasil aí ó balançando a outra na frente é isso aí passando no centro da cidade de mandaguari cortando ela toda conta a conta eu vou querer não o estudo mas eu não tenho dinheiro para te ajudar lá eu também tô com fome dois tá com fome você e eu opa graças a deus deram um pouquinho para ele lá o brasil lá balançando e eu também tô com fome já uma hora e ele falou que tá com fome ele na hora que tá com fome mesmo né você não almoçou tá com fome vai loja do 10 eu tô com 10 ali ó três rádios que te vi a venda 10 aqui já viram para outra parte do mandaguari ó estamos no meio de mandaguari mais ou menos aqui é outra praça igreja também o sinal que é igual a Maringá vai descendo você vai vendo aqui a cabo essa cidade que é mais grande que é Maringá o pessoal vinha posar aqui nos hotel daqui para poder trabalhar em Maringá o hotel Amazonas vou chegar ali no mercado com uma paradinha aqui no mercado São Camilo aí depois já falta São Camilo, São Camilo, será que tem um gostinho de gostar aqui? vai tem aqui ó, que beleza, bem aqui agora eu vou, ó aqui ó, motorizada vou entrar aqui no caminho, aqui tem bicicleta para tu mandar ó então tá desse jeito aí ó, o cara tava querendo correr olha lá, aqueles dois prédios ficou bom né, o marco da saída de Maringá né prédio gêmeo não? acho prédio gêmeo não é a saída ó a bandeirão do açaí dá mais certo nem ter passado no açaí o açaí é bem mais ajeitado que o olfato ali do que o canção tá passando o açaí? o que que eu tinha que pegar o açaí hoje? nada né? só arroz só amanhã arroz, eu esqueci que em casa eu tenho meio quilo de alho não tem? tem um quilo, tem um quilo de alho dá para nós comer lá você falou do arroz lá, mas eu nem me toquei vamos lá no açaí tem que sair para comprar a raiva 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 o labirão está piscando que vai entrar ó está vendo Romário? está vendo? agora eu vou ter que entrar e virar para a direita a hora que eu virar lá eu já tenho que virar para a direita para entrar no mercado o circular está na minha frente mas três carros na minha frente como é que eu vou virar? entrei na faixa errada ai, mas essa moça é um lerdo rapaz o circular que é um carrão desse tamanho já foi o carro está dormindo rapaz do céu olha eu eu tenho que ir para cá vou atrás, você dá licença eu não estou indo aqui atrás do Capacorn aqui vou entrar aqui no mercado dá licença, mas eu tenho que ir vou entrar no mercado eu tenho que ir para 49, que caraca aí cheguei no outro barraquinho aqui na mercearia eu saí e um pólio de cento de moeda de açaí aí ó vamos entrar ali dentro para ver se tem alguma coisa lá para nós comprar olha para ele dar meu grau ali olha lá já deu, 36 me registrou os caras são fogo está difícil, tá? passei lá no mercado da Manda Guari e veio o preço agora estou aqui no açaí diferente a questão de preço está vendo aí? eu gosto dessas pequenininhas, R$19 cada coquinha dessa um litro aqui coquinha de um litro R$4,79 R$5,00 está bom essa coca grande quem gosta dela R$2,50 R$8,00 isso aqui é R$2,50 R$8,00 R$4,00 também está barato R$4,49 R$2,00 R$3,00 e tal R$3,00 R$3,00 mas esse aqui é feito no japonês R$18,00 R$1,00 R$6,00 R$3,00 R$3,00 R$3,90 é o preço do arroz aqui no Brasil R$1,00 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 então por que o cara vai passar fome aí fala do governo que o governo não sei o que subiu tudo pelo menos o arroz ele come se ele quiser deixa eu mostrar o açúcar o preço do açúcar aqui R$1,75 R$1,90 açúcar união R$5,00 R$15,90 R$14,90 foi no trigo o açúcar demerara Alto Alegre R$4,49 tem outro mais caro R$1,70 o orgânico olha lá o preço ali R$1,16 R$1,60 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 o outro é R$9 o vinagre é R$1,99 a de maçã já vai puxar a de maçã R$5,00 R$6,00 a de maçã aqui está R$4,39 e o de álcool está R$1,69 só o quilo está R$1,39 mas tem mais barato tem um dia que tem mais barato o arroz o óleo está R$8,65 mas não compro desse óleo óleo de soja tem muito veneno está pegando agora o óleo de girassol girassol R$12 óleo de algodão latona óleo de coco também R$39 de algodão está R$2,45 18 litros azeite espanhola R$18,90 e acabou a bateria café Pelé R$14,00 vou ter que desligar R$14,00 café da escolaçóis R$14,00 melita R$16,90 noranja R$2,59 banana R$2,49 o alho está R$12,90 e a batata R$13,49 R$41,00 Azeite R$1,00